Olá, bem-vindos desde amanhã. Vamos iniciar o nosso programa eleitoral. Acabei de gravar a minha participação e também a minha gravação da nossa candidata, a senadora Rosalda Fianini, que é a nossa companhia do Java. Ela como governadora e eu como vice-governadora. Quero convidá-la a ouvir a nossa proposta. É o início de uma campanha de prestação de contas e de propostas para todos os brasileiros que nós queremos mostrar a vocês. É muito importante para mim ouvir a sua opinião. Eu quero convidar vocês para que tenhamos essa parceria. Sempre que eu gravar, eu estarei comunicando a vocês a nossa participação para ouvir até sugestões. É importante para mim ouvir o clamor dos meus amigos fluinteiros que também estão na rua fazendo a minha parte. O vice-clamor da população. O programa eleitoral é fundamental para que o povo faça o julgamento da proposta de cada candidato. Estou muito confiante porque estamos preparando para vocês. Será um programa com muitas novidades, muitas propostas modernas, inovação que o povo está esperando ouvir e os seus representantes. Conto com vocês e vamos aguardar até o nosso próximo episódio. Música Música Música